Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim alegremente A dimensão é que te chama O meu nome é Poliana É que quando estou com alguém Estou com as poderosas, fiéis amigas Então tá, fica aí no seu lugar Então tá, chega desse blá 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 Eita, canino abusado Eita, canino mimado Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardam as recordações Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, tum Tem mais jeito, nosso time é quem domina É o que o jogo do contente nos ensina Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena Fone, 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 fone anda Com seu jeitinho ela estuda e canta De tanto levar Prechada no seu olhar E o peito até Parece sabe o que Eu nem vejo a hora De lhe dizer Aquilo, tudo Que é bem que eu amei E depois o... Pra quem ama a distância não é lance A nossa onda de amor não é quem corte Ah, meu amor Não tem jeito Meu bem já não dá Nem dá pra gritar Tanto lá A felicidade em cena vai entrar Vem a vaga lume faz a gente feliz E com certeza vamos todos pedir Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu digo oi, olá Eu digo oi até em japonês Que é como Tua Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa É pão, baguete e broa Pra servir a moça bonita E o rapaz gente boa Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a pincotar Fricote do povo Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar Teu olhar São Paulo, terra querida É meu ponto de partida Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um chador Há quanto tempo Será que o amor Por ironia Moda essa fantasia Vestida de obsessão Ótimo Evolim Fala Fala Legenda por Sônia Ruberti